Clash of Clans Dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clash of Clans, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, hoje aí Gravando, abrindo baú Gigante na arena Pico Congelado, o que será que vem No baú gigante nessa arena Rapaziada, será que eu vou conseguir me dar bem aí? Hoje eu tô com um deck aí, ó Inspirado no deck do Mega Zordtron Porém eu troquei, coloquei a bruxa aí No lugar do foguete que ele costuma colocar Vamos ver se eu consigo me dar bem Ganhando alguma carta que eu consiga evoluir aí O príncipe, ou de repente No deck que eu utilizo realmente Que é esse daqui e esse daqui Então podemos aí, de repente O mago seria muito interessante, hein mano Pra mim, mago ou príncipe Ali já ajuda demais, então partiu Vamos lá, vamos tentar abrir Antes eu vou abrir esse baú do torneio que eu ganhei aqui, ó Eu participei de um torneio agora há pouco De 200 pessoas eu fui o número 62 Não fui bem, mano Fui mal pra caramba Mas vamos lá, vamos abrir aqui O primeiro baú de torneio Vamos lá Abrindo o baú de torneio Quatro cartinhas Coisa básica Muito fraquinho 26 de ouro Mais um gigante real Mais um esqueleto Mais um bombardeiro E mais um coletor de elixir Nada bom Mas beleza, vamos lá Vamos que vamos E já teve piores também Vamos abrir aqui um baú grátis, irmão Baú grátis, vamos lá De repente uma lendária já precisou, mano 73 de ouro Mais um corredor Olha que legal E mais nove espíritos de fogo, mano Vamos lá, vamos que vamos Mais um baú grátis, vamos lá Nem sabia que tinha mais um 72 de ouro Mais uma mini peca Bacana, hein, mano Mais nove espíritos de gelo Já tô com 466, mano Olha que loucura, mano Nem atualiza tanto Tá no nível 5 ali, ó Parei de atualizar Vamos abrir agora um baú de prata aqui Vamos lá Vamos que vamos Cinco cinco de ouro Mais uma lápide E mais nove morteiros, mano Nove morteiros Vamos lá O que eu abro agora? Vamos abrir isso aqui, ó Um baúzinho de prata Um baúzinho de prata 16 aqui, vamos lá Vamos que vamos, né, rapaziada Baúzinho de prata aqui 16 Vamos que vamos 51 de ouro Mais uma mosqueteira Mais nove espíritos de gelo Não valeu a pena Então vamos lá Agora eu tenho a oportunidade de abrir aqui Um baú de ouro 40 e quanto? 40 e quanto? Nem sei Já vou botar ele pra abrir aqui Vamos botar ele pra abrir já, né? 48 de gemas Não vou gastar 48 de gemas, né, mano? Não vou E aí vamos abrir aqui O nosso baú gigante Opa, rapaziada Trocou ideia aqui e tal É, vamos lá Vamos que vamos Então vamos lá Eita, cinco coisas aqui? Ah, nada a ver, né? Vamos que vamos Vamos abrir o baú gigante aqui No... Ah, na arena Oito Arena Pico congelado Vamos lá Partiu Baú gigante Que eu gosto dele É o valor do ouro aí também, ó 1524 de ouro Mais três cartas Um bebê dragão Carta épica Olha que legal Vamos lá Mais duas 26 valquírias, mano Subindo ali pro nível 7 Olha que louco, mano E vamos lá Mais uma Uma carta 229 Espírito de gelo Que beleza, hein? Muito obrigado, rapaziada Muito obrigado Valeu mesmo, irmãos Valeu mesmo É isso aí Vamos lá, né? Vamos aí Vamos aí Vamos que vamos Então Vamos agora Vamos tentar uma batalhada Agora uma batalhinha de leve Uma batalhinha de leve Vamos lá Vamos tentar uma batalhada de leve Não sei com qual deck eu vou Vamos que vamos Vamos testar o deck aí do Megazord Tron Com uma pequena mudança aí Vamos ver o que vai dar, né? Não sei se vai dar certo ou não E vamos que vamos Vamos lá Batalhada E vamos ver se vai rolar alguma coisa legal Se não rolar também Já era, né, irmão? Ao vivo é assim mesmo Pegamos aí o Mil Mil Do Real MVP Indo Vamos lá Colocar aqui meu coletor de elixir Pra começar Ele também colocou o dele também lá Então vamos que vamos Vamos armar aqui Começar a armar Um ataque, irmãos Colocar aqui minha A minha Princesinha aqui atrás Ele colocou o golem, mano Então vamos colocar logo o gigante real aqui em cima E já Tentar fazer alguma coisa aí bacana Beleza? Vamos que vamos Vamos que vamos Colocar o príncipe aqui Pra tentar sair correndo lá E pegar aquele Aquele morteiro maldito Ah, pegou Colocou uma valquíria ali ainda Filha da mãe Valquíria, filha da mãe Vamos colocar aqui, ó Um Os bárbaros Pra tentar segurar Esse goblin aqui Do inferno Que vai atrapalhar bastante Mas, nossa Eu não consegui dar dano lá Com o Vai, vai Quebra aí, bárbaro Quebra aí, bárbaro Porra Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Contra-ataque Contra-ataque, irmãos Contra-ataque Ih, sai da partida Não, mentira Não é possível Vamos aproveitar, né, mano Vamos aproveitar Vamos que lá Vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Essa é a hora Chegar junto Ó os bárbaros batendo lá Que delícia Não acredito que o cara saiu fora, mano O que ele saiu fora, será? Será que caiu a internet? Será que o cara relaxou ali Falou Puta, vai dar merda Não vai dar certo O que que o cara fez, né, irmão? Não dá pra saber, né? Mas vamos aproveitar A gente não quer nem saber nada disso, né, irmão? Então vamos lá Que é a hora da vitória Vamos com o príncipe Uma doideira toda E ganhamos, né, irmão? O cara saiu fora O mil mil saiu fora Não tem nada a ver com isso E vamos lá Partimos pra três coroas, mano Ganhando mais um baú de prata E mais trinta De troféus Então é isso daí, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham curtido Abrir alguns baús Mais o baú gigante Que veio meio troll E batalhamos aí Contra um cara cagão Que saiu no meio da partida Então é isso daí Se você curtiu o vídeo de hoje Já deixa aquele like Pra fortalecer Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E não me venham Com papagaiadas É nóis Fui Tchau 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 Tchau